Música Quando olho na árvore, ele vê o seu pebrado Chora, meu Deus As lágrimas ganham o arroz num grande sem fim Sentou na cama e pico sozinho no quarto Em a saudade maldita e se aposta de mim Vem com o aníbal no guarda-roupa e abriu as portas Aprecou a luz a vermelha que você deixou Aí, então, desespero Roda a minha calma Eu saio na rua e a terra é minha alma Chora em silêncio ao sentir-me a dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sobe Se é bom dia regressar Eu lhe agradeço Pode parecer quando eu padeço Bebe o meu beijo e se me mande a morte E o meu beijo e se me mande a morte E o meu beijo e se me mande a morte E a luz a vermelha que você deixou Aí, então, desespero Roda a minha calma Deus saiu da rua e a terra é minha alma Chora em silêncio ao sentir-me a dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sobe Se é bom dia regressar Eu lhe agradeço Pode parecer quando eu padeço Prefiro meu beijo e se me mande a morte Para amém Para Never Sad meu beijo e se me mande a morte E quando eu padeça E quando eu padeça Amém Dites E quando eu padeça Ben Obrigado.